Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar e hoje, pra felicidade de quase todos, estamos voltando com a sexta-feira casual tô até aqui na minha skin raríssima, proibida em 38 países porque eu estou de regata e buné, que é pra representar aqui a sexta-feira casual que pra quem não tá ligado, é uma sexta-feira que a gente vai pegar um deck cara, que não tem como competir realmente contra os decks metas vamos jogar aqui partidas casuais e ver como ele se sai eu recebi bastante feedback de vocês quando eu lancei essa ideia, a maioria aprovou e muita gente comentou que as partidas foram muito fáceis e tudo mais infelizmente isso é um problema da casual na casual, às vezes a gente enfrenta um cara que realmente tá testando um deck e às vezes a gente enfrenta um cara que simplesmente juntou várias cartas lá e tá começando a jogar faz parte então, por conta desse feedback, o que eu vou fazer? eu vou jogar aqui normalmente as duas partidas na casual se forem duas partidas bacanas, que desenvolvam, tenham algum desafio legal, a gente para por aqui se forem duas partidas muito fáceis, contra pessoas que são bem iniciantes aí eu jogo uma terceira lá na ranqueada pra ser humilhado basicamente beleza? então vamos jogar a lista aqui dos macacos na tela perdão aí pra quem tá de fone eu me empolguei um pouquinho eu vou fazer várias referências a macacos aqui hoje, tá? beleza? vamos lá tá aí a listinha, lembrando que essas listas estão sempre na descrição dos vídeos, beleza? então se você quer importá-la pra dentro do TCG Live é bem fácil, é só copiar e importar lá mesmo e agora a gente vai explicar essa lista maluca pra tentar entender se esse deck funciona e o porquê dele tá na sexta-feira casual, caso ele funcione vamos começar falando aqui do Simiseige um Pokémon estágio 1 com 100 de vida que tem a habilidade Trio Primata essa habilidade é basicamente o coração do nosso deck e ela fala que se o Simiseige, Simisear e Simipur estiverem em campo todos os custos de energia incolor dos ataques desse Pokémon serão ignorados então o ataque dele que custa uma energia planta e duas incolores vai custar apenas uma energia planta desde que a gente tenha ali a macacada reunida, né? as referências vão ser infinitas hoje enfim, o golpe de braço espinhoso causa 100 de dano e durante o próximo turno do seu oponente esse Pokémon não pode receber dano de ataque de Pokémons que tenham habilidade exceto por qualquer Simiseige então no meta a gente tem vários decks que os atacantes têm habilidade então vamos pensar Miraydon, Charizard, Gardevoir são vários decks, realmente que aí os seus atacantes têm habilidade mas esses decks todos têm uma forma de atacar sem ter habilidade então assim, isso é uma das coisas que faz esse deck não ter tanto potencial competitivo assim mas a ideia do ataque, ela é muito interessante porque eu citei alguns exemplos aqui vocês podem perceber que ele para bastante coisa tem fraqueza ao tipo fogo e um de custo pra recuar o Simisear também é um Pokémon estágio 1, né? sem de vida também, também tem habilidade trio primata e o seu ataque por uma energia de fogo e três incolores causa 190 de dano e esse Pokémon causa 30 de dano a ele mesmo então é o nosso dano mais alto desse deck aqui 190 de dano pode ser ok, tá? você consegue nocautear Skokabili você consegue nocautear Aluminium você consegue nocautear 1000x então ele consegue chegar em alguns nocautes relevantes e esse vai ser o objetivo dele vai ser o atacante que a gente menos vai usar com toda certeza mas quando necessário ele vai estar ali fraqueza ao tipo água e um de custo pra recuar e a gente fecha o nosso trio aqui com o Simipur do tipo água, 100 de vida também estágio 1 também tem habilidade trio primata e o seu ataque por uma energia de água e duas incolores causa 50 de dano e 30 em cada um dos Pokémon no banco do nosso oponente em teoria é um ataque bem forte, né? mas o nosso oponente provavelmente vai ter um Manaf então acaba não sendo tão relevante assim nosso atacante mais consistente de fato é o de planta, é o Simi Sage mas caso o nosso oponente não use Manaf ou não consiga baixar, tá no prêmio enfim, a gente tem o Simipur pra causar esse estrago ele tem fraqueza ao tipo elétrico e um de custo pra recuar aqui eu vou só usar o Plan Sage de exemplo porque todos os básicos ele tem o ataque chamar a família por uma energia incolor você procura por um Pokémon básico no seu baralho e coloca no seu banco pode ajudar porque a gente vai ter que fazer muito Pokémon, muito mesmo e esse é o ponto fraco desse deck porque assim, vamos explicar agora o porquê dele ter uma dificuldade pra funcionar e o porquê dele tá aqui na sexta-feira casual se vocês assistiram o vídeo de Nido King com Nido Queen vocês vão lembrar que lá eu citei que pra estratégia ser consistente você tem que ter um Nido King, uma Nido Queen e pelo menos mais um básico ou um estágio 1 deles né então um Nidorã macho ou uma Nidorã fêmea junto com um Nidorino ou uma Nidorina ou outro Nido King, outro Nido Queen enfim, você tem que ter meio que 4 Pokémons específicos em campo a mesma coisa acontece aqui só que pior porque vamos supor que a gente conseguiu fazer um de cada macaco beleza? ok? vamos supor que a gente atacou com o Simiseige e ele não vai tomar dano no próximo turno se a gente não tem os básicos já no banco é só ele escolher dar alvo em um dos outros do nosso banco a hora que ele nocautear a gente não vai ter como usar a nossa habilidade de novo então se são 3, a gente precisa ter 6 Pokémons específicos em campo porque se a gente tiver, vamos supor lá um de cada do evoluído, um básico de planta e um básico de fogo a gente não tem o de água nosso oponente nocautear, o nosso evoluído de água a gente já não tem acesso à habilidade no próximo turno então a gente tem que ter um setup muito perfeito pra fazer essa habilidade ser consistente isso é muito difícil, não sobra espaço pra nada no banco então essa é a maior dificuldade desse deck, beleza? já que você tá aqui logo de cara porque isso explica o motivo do nosso único suporte ser Biduff e Bibarel porque, assim, a gente até pode tentar abrir mão de um espaço no banco de dois é impossível um, a gente já também, assim, não é uma boa ideia, tá? o ideal é você conseguir fazer um setup perfeito e ficar só com os macaquinhos, dois de cada em campo mas é muito difícil ter essa consistência os nossos macaquinhos são muito facilmente nocauteados a gente vai precisar voltar eles pro deck várias e várias vezes por isso que a gente tá aqui com o Bibarel pra ter esse poder de compra e conseguir fazer com consistência várias vezes aqui na linha de apoiador a gente vai com bastante coisa a gente vai com quatro ambição da Cynthia compra até ter cinco cartas na mão mas se um do seu pokémon foi nocauteado no último turno você compra até ter oito então é uma carta de compra muito forte pra um deck que vai ser nocauteado turno após turno a gente sempre vai poder encher a nossa mão ali pra oito três que será pra embaralhar a nossa mão, a mão do oponente e a gente compra de volta a quantidade de prêmio igual que a gente tiver a gente quer atrapalhar o nosso oponente com essa carta mas a gente também quer ter consistência sem descartar os nossos recursos no começo do jogo por isso que nós vamos com três aqui duas Miriam você pode embaralhar cinco pokémon da sua pira de descarte de volta no seu deck se você fizer isso você compra três cartas é uma forma de voltar os nossos macaquinhos e ainda comprar carta no mesmo turno então eu até tava usando uma contagem maior de Super Vara mas depois eu parei pra pensar e eu entendi que a Miriam faz sentido porque além dela voltar os macacos ela ainda compra carta então acaba sendo uma supporter muito boa porque muitas vezes a gente vai querer usar a Super Vara ou a própria Miriam pra um pokémon então assim, cara, tem que ter bastante forma mesmo de pegar esses pokémon de volta nós vamos com uma ordem da chefia pra procurar pokémon do banco do oponente e trazer pra frente não vamos com mais por quê? porque não coube mais muito difícil tentar fazer esse deck ser consistente então a gente acabou ficando apenas com uma ordem da chefia vamos poder usar esse efeito uma vez só e vamos torcer pra ser o suficiente aqui na parte de item nós vamos com muita coisa de procurar pokémon nós vamos com quatro bolaninho pra procurar básico quatro passes de batalha também pra procurar básico só que só no primeiro turno e procurando dois e quatro outra bola pra procurar principalmente os nossos pokémon evolução esse deck seria muito melhor se os macaquinhos tivessem 90 de vida pudessem ser buscados pela nível ball pela bola nível e ser recuperado pelo carrinho de resgate como eles tem 100 acaba que a melhor forma de encontrar eles realmente é a outra bola nós vamos também com três Super Vara principalmente pra voltar os nossos pokémon do descarte pro deck porque como eu disse a gente tem que fazer esse fluxo muito alto e se a gente colocasse simplesmente quatro de cada macaco no deck ia muito espaço embora não ia caber carta de consistência em lugar nenhum então a gente aposta aqui na vara pra conseguir ficar voltando eles várias vezes a gente vai com uma corda de fuga porque a gente tem o Bibarel com dois de custo pra recuar então é interessante a gente ter uma forma de tirar ele da frente caso ele fique preso e um recipiente terrestre pra descartar uma carta da mão procurar por duas energias básicas no deck a gente não tem espaço pra muitas e a gente nem quer muitas energias básicas então nós vamos ali com uma contagem um pouquinho limitada e com um recipiente pra ajudar a achar a energia certa na hora certa já que a gente usa energias de tipos diferentes estádio nós vamos com um Artason pra procurar Pokémon básico direto do baralho pode ajudar a gente a fazer esse setup ou no meio do jogo achar um dos macaquinhos que a gente tenha voltado do descarte pro deck e duas lojas da cidade porque a gente só usa uma ferramenta nesse deck mas ela é extremamente importante no início do jogo então a gente coloca aqui a loja da cidade como uma forma de ajudar a gente a encontrar essa ferramenta mais rápido e com mais consistência a nossa ferramenta vai ser a máquina técnica de evolução quando ligado em um Pokémon dá pra ele o ataque evolução que basicamente te permite escolher dois Pokémons seu do banco e procurar por uma carta que evolui dela no baralho e fazer essa evolução automaticamente então como os macaquinhos são difíceis de buscar a gente quer usar esse ataque pelo menos uma vez pra conseguir formular a nossa estratégia com consistência vale lembrar que essa carta é descartada ao final do turno que ela foi ligada então assim, não adianta você começou o jogo, você já liga ela pra usar no próximo turno não, ela vai ser descartada então no turno que você baixar ela você tem que usar na linha de energia nós vamos com quatro energias luminosas que quando ligada em um Pokémon ela fornece energia de todos os tipos ao mesmo tempo então isso é ótimo porque paga basicamente qualquer atacante nosso o problema dela é que se esse Pokémon já tiver uma energia ou tiver depois uma energia especial ligada a ele além da luminosa essa energia conta como uma energia incolor então é válido a gente lembrar disso vamos usar outras energias especiais a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe nós vamos também com uma energia reversa que serve como três energias de todos os tipos pro nosso Pokémon evoluído quando a gente estiver perdendo o jogo é uma forma de caso a gente não tenha todos os macacos em jogo a gente conseguir atacar com apenas uma energia não é tão consistente assim nesse deck aqui mas é importante então a gente vai com pelo menos uma cópia aqui pra tentar fazer funcionar nós vamos também com duas energias turbo dupla principalmente porque o Simiseige e o Simipur o de planta e o de água eles usam uma energia de tipo e duas energias incolores então vamos supor que a gente está ali naquele momento atacando com um dos dois ele tem uma energia ligada e aí o nosso oponente vai lá dá uma ordem da chefia no de fogo a gente não tem como fazer outro a gente só liga uma energia turbo dupla e volta a atacar normalmente o problema do de fogo é que isso não vai pagar o custo de ataque dele o outro problema é que essa energia não se combina com a energia luminosa pra pagar esses custos então isso gera uma sinergia meio ruim aí entre as cartas depois a gente vai com a energia básica de planta justamente porque o macaquinho de planta consegue ser combinado com a turbo dupla e uma energia de água pelo mesmo motivo o macaquinho de água também consegue combinar ali com a turbo dupla não coube mais energias a vantagem é que a gente pode voltar elas também com a super vara se precisar mas até por isso a gente vai ali com o recipiente terrestre pra gente achar a energia certa com mais facilidade beleza? eu acho que está bem explicado aqui vamos jogar umas partidas ver se esse deck realmente consegue se virar de alguma forma e vai ser divertido cara não sei se vai ser bom se o deck vai arregaçar mas divertido vai ser bora belezinha achamos aqui nosso primeiro oponente e eu vou ser bem sincero e dizer pra vocês que eu não lembro quem vai começar a partida tá eu dei uma moscada aqui eu acho que somos nós não é ele achei errado é eu quero avisar vocês que eu estou com uma pequena tosse chata tá me irritando eu naturalmente vou tentar cortar tudo na edição mas se alguma coisa passar perdão eu prometo que eu tentei tirar beleza? mas beleza estamos enfrentando um deck de planta né não é um deck de nada aparentemente é um deck de tudo ele simplesmente escolheu cartas de planta e colocou ali no deck bom pra nós nossa mão não tá de todo ruim porque a gente tem o passe de batalha a gente consegue fazer mais um macaco o Biduf ligar a energia fazer outro macaco vai ser o que a gente vai fazer mesmo então vamos aqui ó com o passe fazer não Biduf eu vou deixar por último porque eu quero deixar meu campo organizado então vamos fazer o macaco de planta e o Biduf aqui nossa estamos com um macaco de planta nos prêmios as varas estão aqui a teme de evolução não quis vir mas ela tá aqui energia tá faltando uma turbo dupla só e Miriam tem uma nos prêmios né então beleza vamos fazer aqui eu tô em dúvida acho que eu vou ligar essa energia aqui mesmo né vamos dar o chamar a família e aqui a gente vai pegar o que? outro Pampur porque esse aqui tem é o que mais tem risco de ser nocauteado né e é isso foi um bom setup não dá pra negar o cara tu usou uma Gardene ali próximo turno a gente se ele nocautear o nosso Pampur o que eu nem acho que ele tenha tanta chance assim de fazer a gente já consegue atacar com o Sim Sage o que não parece tão efetivo por ele tá carregando uma Serperior V eu sei que a Serperior V não tem habilidade e se não me engano a Serperior V Astro também não se não me engano ela tem dois ataques o ataque dela é um o V Astro dela é um ataque né então acaba não sendo tão bom o ruim aqui é que a energia reversa não é o suficiente pro Sim Sia atacar se não a gente estaria numa posição muito, muito, muito boa mas como eu disse eu não acredito que ele vai conseguir um nocaute já nesse turno realmente não vai então a gente vai evoluir nossas coisinhas ali vai tentar fazer um setup ainda mais consistente tá bom vamos evoluir aqui o que a gente pode evoluir e agora eu tô em dúvida se eu uso essa aqueceira ou não porque se a gente conseguir evoluir os dois aqui a gente já ataca e pinga dano no banco né mas ao mesmo tempo ele não fez tanto não, ele fez o que ele tinha pra fazer né ligou a energia e usou Garnene beleza vai vamos dar essa aqueceira nele não conseguimos fazer o nosso querido macaco mas a gente pode tentar ainda né vou usar isso aqui eu quero fazer outro macaco de fogo vou ficar só com um de planta mesmo até porque a evolução dele tá nos prêmios eu vou baixar a loja da cidade ó, eu vou pra loucura aqui vou fazer o Sim Seer vou usar a loja da cidade vou pegar uma TM de evolução porque se tudo der errado com essa TM de evolução eu vou evoluir meus bichos mas se tudo der certo eu vou comprar agora o macaco de água não comprei triste muito triste então vamos aqui de evolução nem sei se tá no deck certinho mas vamos tentar evoluir aqui os dois macaquinhos beleza estão eu sei na verdade né eu tinha olhado só o de planta que tava nos prêmios ok temos um setup nosso oponente deu esse turno aí pra gente agora nós temos a vantagem de já ter o Sim Seer montado e aqui é uma mesa que ela explica muito bem a fraqueza desse deck eu consegui fazer dois do de fogo dois do de água mas eu só tenho um do de planta se ele dá uma ordem da chefia nesse de planta a gente só consegue responder se a gente achar a tripla pra ligar no Sim Seer então assim é bem complicado e a gente só conseguiu chegar nesse estado de mesa porque a gente tem o Bibarel pra comprar carta então esse é o problema desse deck eu sei que quando a gente lê as três cartas elas parecem bem interessantes e de fato são caso a gente pudesse ter oito Pokémon no banco aí sim seria um deck que teria como ser um deck rogue que daria pra jogar na ranqueada e tentar a sorte como a gente não pode essa limitação ela é muito embaçada porque se a gente tivesse contra um deck competitivo assim 90% de chance de ele nocautear o Sim Seer nesse turno 90% porque já é o terceiro turno dele sabe então se fosse sei lá cara Charizard eu citei que o Charizard ele é parado pelo Sim Seige com uma certa facilidade se fosse um deck de Charizard a gente com certeza já estaria tomando nocaute nesse Sim Seige e aí a vantagem que a gente tem de parar o ataque dele ou não não ia importar mas eu esqueci de cantar que agora a macacada reunida nossa zero ritmo zero zero quem conhece a música quem gosta de Jota Quest eu sei que virou modinha não gostar de Jota Quest tem gente que deve ser nova o suficiente pra nem saber o que é Jota Quest que tá assistindo esse vídeo mas procurem aí acho que é De Volta Pro Planeta dos Macacos o nome da música procura Macaco Jota Quest que você vai achar uma baita música e o nosso oponente usou o V Astro dele ali pra se proteger voltando pro banco maravilhoso que agora nós vamos nocautear esse Deciduei tranquilamente aqui eu já vou ligar a energia luminosa aqui no CMC tô nem aí tô nem aí vou usar essa bolaninha pra falhar que eu quero comprar carta e considerando a mesa dele eu prefiro fazer o Pampur vou ligar também a TM de evolução também pra comprar mais carta e vou comprar carta com o Bibarel posso comprar mais carta ainda com a Cintia vale a pena eu tô procurando alguma coisa já liguei a energia já fiz tudo não vale a pena não então vamos causar 190 pra 380 na verdade de dano nocautear esse Deciduei comprar dois prêmios porque porque é isso que a gente faz falei que o CMC era o pior atacante mas a gente caiu contra um deck de planta então vamos aproveitar o cara fez um Ivesar ali o Venossarex tá chegando então tô sentindo posso pressentir o perigo e o caos não tem perigo não é o Venossare né faz mal pra ninguém e a mão veio excelente porque a gente vai conseguir voltar nossos macacos que ele vai nocautear já vai conseguir colocar em campo e ainda compra carta com a Miriam fazendo tudo isso perfeito perfeito ele nocauteando o CMC a gente não tem a preocupação de fazer outra coisa tipo assim não precisa evoluir nenhum dos nossos outros a gente já vai ter a macacada em campo os três já vão estar ali então é só atacar mesmo e boa ele não nocauteou o nosso CMC ele está recuando hum intrigante vai dar o Biduf pra nós a ele não que o Biduf possa ter qualquer conotação estranha né também viajei agora aqui eu acho que eu coloco eu acho que eu coloco uma energia de planta aqui no CMC por quê? vamos supor que ele esteja tentando cavar a play de nocautear o CMC com essa energia de planta aqui no CMC a gente tem a chance de com uma dupla atacar ele então vale a pena deixa eu ver aqui só pra ter uma certeza a gente só tem uma dupla ok então não vai ser fácil de fazer né mas tudo bem a gente vai comprar lá nos prêmios porque a gente vai comprar um prêmio agora vai vir a dupla e nocautear um Zubiduf ou será que o plano dele é ficar dando Pokémon pra gente até a gente se auto nocautear será aí no turno passa pra ele ele vai lá e nocauteia o nosso outro CMC e a gente fica o quê? desamparado mas não vai acontecer porque se isso for acontecer eu recuo o meu CMC porque eu não sou tonto né eu bato com o outro o cara não tem ferramentas pra pegar beleza nesse momento a Serperior ela tá pensando assim lá vem o homem macaco correndo atrás de mim o homem macaco que não tem alma e nem coração certeza que ela tá pensando isso assim tem a menor dúvida que essa Serperior taca a musiquinha na cabeça parei parou aqui ó acabou não tem mais referência a macacos e nem referências musicais porque já deu já deu foi muito uma cota assim pra 20 minutos de vídeo já deu a cota ele fez o Pidiot maravilhoso pra ele a gente não tem como matar esse Pidiot nem se a gente fizer muita força e com o Pidiot ele pegou uma energia? cara ele descartou um monte de suporter pra no final das contas pegar uma energia? péssima ideia meu amigo ele vai mover ali as energias pra manter elas em campo né aqui a gente vai fazer Miriam vai voltar nossos maqueicos com os maqueicos a gente faz outro maqueico e tá tranquilaço ó só precisa achar uma energia nesse turn também né vamos voltar aqui os macacos não vou nem voltar o Pampur porque a gente já tem dois aqui em campo deixa lá pra gente não ter chance de comprar ele ainda assim nós ainda compramos um Simipur aqui né aí aqui eu faço a bola ninho pra outro Pansir porque eu tô na maldade já ligo energia nele a gente tem outra bola pra fazer o próximo Simseer e Vapo nessa Serpério o legal aqui é que por mais que o nosso novo Simseer só tenha uma energia aí a Double por mais que esse aqui só tenha uma energia se ele nocautear o Simseige ele não nocauteia o Simseer então de qualquer forma a gente tá aberto pra atacar no próximo turno porque se ele nocautear aqui pra tentar tirar nossa habilidade é uma dupla aqui e a gente tá atacando pra nocautear inclusive porque 170 vezes 2 dá 340 então assim tamo aqui ó só esperando na cadeirinha aqui ó faz tua play aí irmão já joguei de Venusary eu sei como funciona ou como não funciona e ele só atacou nunca saberemos o que ele pegou naquele pediote porque o jogo acaba agora a gente ainda tem Miriam tem Superval tem tudo esse deck é a máquina eu vou jogar na ranked com esse deck aqui aqui ó Ultra Bola Simseer o Simseer carregou né botou nas costas e falou deixa comigo 380 de dano de novo e levamos a partida pra casa era óbvio né óbvio que a gente ia levar porque os macacos são absurdos eles não dominaram o planeta inteiro em 3 filmes diferentes 4 não sei quantos filmes diferentes à toa então é isso aí vamos pra próxima aqui a gente deu a sorte de estar enfrentando um deck com fraqueza mas se na próxima também for algo bem tranquilo a gente ainda joga a terceira hoje bora lá beleza achamos aqui mais um oponente dessa vez eu sei quem começa é ele porque eu que escolhi e é um deck de fogo é um deck de armaruj então aqui olha a loucura nosso atacante principal vai ser o macaco de planta porque acho que todos os atacantes dele tem habilidade e que absurdo essa mão hein só vamos precisar achar a TMzinha de evolução e vai ser tudo lindo pô não faz só não faz só isso não amigo mas tá sobrando básico também graças a Deus né vamos começar aqui com passe de batalha VIP vamos dar uma olhada como estão nossos maqueicos estão todos eles aqui a macacada está oficialmente reunida oficialmente todos aqui como estamos de energia 4, 5, 6, 7 só? é talvez seja difícil achar energia nesse tour mas beleza vamos começar aqui com o de planta e o de alga começar com o de planta e o de alga aí eu vou fazer mais um de planta eu tô seco de vontade de não fazer o Bidufe cara mas eu realmente acho que a gente vai conseguir travar todos os atacantes dele vai ser melhor ter o Bidufe em campo do que não ter eu realmente belivo nessa afirmação vamos colocar aqui e se a gente comprar uma energia nessas duas cartas aí ficou pequeno hein beleza belezinha caiu duas energias prêmios isso atrapalha um pouco achar elas também mas faz parte e você que tá assistindo aí já viu passando vergonha aqui cantando dançando e dando regaço não esquece de deixar o seu like porque você viu tudo isso e ainda tá aqui é porque você tá gostando pra caramba então dá um like se inscreve no canal nós estamos aí na meta sem promessas ainda caso a gente tenha data alguma coisa assim pra bater os 3 mil inscritos mas alguma coisa vocês vão ter tranquilo que eu vou recompensar vocês pelo apoio que vocês me dão então faz esse favor pra nós se inscreve aí deixa um comentário também do que você tá achando deste deck maluco dos maqueicos aqui tudo indica que eu vou ter que ir pra TM de evolução é tudo indica né eu já tava pensando isso antes de comprar a TM de evolução mas eu vou pra ela vai vamos comprar com bibas bibarals vamos comprar mais com a Cynthia mas não vem nada e vamos evoluir nossos bichos vamos evoluir o maqueico 1 o que que tem na mão mesmo caramba tem nada que pode evoluir nossos macacos na mão e vamos evoluir o maqueico 2 aqui ó o de fogo já que ele foi super importante pra gente no último jogo e é isso nessa partida que mostrou um pouquinho mais como ele é né deu uma leve zicada provavelmente vamos perder já nosso segundo macaco aí no processo e mano vamos precisar muito de uma outra bola pra conseguir atacar no próximo turno ou da energia tripla então a gente vai ter basicamente 4 cartas no próximo turno a do turno e mais 3 da Miriam pra tentar atacar caixa do desastre qual Pokémon V que esse cara usa chandelure ele ó eu pergunto e ele responde ai pro meu desespero a chandelure não tem habilidade mas tem fraqueza água fica aí a reflexão eu sou obrigado a subir o simsage que eu estou desespereido e vamos voltar cara eu vou voltar um só eu vou voltar o Pampur eu vou voltar um só porque eu quero ter menos chance de comprar tranqueira tranqueira não não fale assim dos meus macacos tô viajando aqui vai lá rapaziada tranqueira não coisas que no momento não são apropriadas não são tranqueiras então vamos a outra bola descartar aqui o macaco que falta é o de água não falta mais já temos o nosso maqueico de água aqui já vamos fazer outro aqui eu baixo a luminous ou eu baixo a básica eu baixo a básica pra ficar aberto pra jogada da double caso ele dê alvo em alguma coisa aqui atrás e 200 prevenindo dano no próximo turno o que que essa preula faz aqui 40 pra cada treinador que eu tiver na mão eu consigo controlar o dano dela rapaziada eu consigo eu consigo a gente não pode usar a tool beleza nossas tools já foram todas embora e ela tem habilidade eu não sabia que o Vimex tinha habilidade tamo em paz evolução ele ainda vai evoluir o Charizard ele não leu a carta ele não sabe que a habilidade não vai ativar pra quem não sabe essas habilidades vou até mostrar aqui ó quando você jogar esse pokémon da sua mão para evoluir um dos seus pokémon durante o seu turno então não foi isso que ele fez ele puxou direto do deck por isso que a habilidade não funciona aqui vamos colocar mais uma luminosa é não vou me preocupar em ficar cuidando do dano não ele não pode bater no nosso macaco que se protege vamos só bater com ele se proteger e comprar dois prêmios máquina ok o recipiente a essa altura ele é completamente inútil mas pelo menos ele descarta esse passo de batalha pra gente então tá tudo bem vai amigo pode ficar fazendo seus turnos que tá bem suave uma ferramenta que a gente pode adicionar nesse deck é o óculos super efetivo que ele vai fazer a fraqueza ser vezes 3 então a gente bateria 300 nesse Charizard mas aí que tá o ponto a gente bateria 300 continuaria precisando de dois ataques então por isso que eu não acho super relevante aqui eu vou usar esse recipiente só pra descartar isso não quero isso me atrapalhando e eu tenho a opção de baixar eu não consigo usar 3 energias aqui porque se eu ligar essa essa desativa eu não tenho mais energia básica mas eu posso voltar com a Super Vara caso ele nocautei ah não vou baixar aqui baixar aqui e golpe de braço espinhoso pra 200 de dano e não tomaremos dano de habilidade no próximo turno beleza ele trocou ali pra Chandelure esqueceu que ele também tem habilidade na Chandelure tranquilo e aqui eu fico não não fico em nada porque ele desistiu os macacos são cabulosos mas não tinha muito o que ele fazer né o CM6 claramente travava todo o deck dele não teria muito o que ele fazer rapaziada eu tô na dúvida agora se eu gravo mais uma já deu mais ou menos meia hora 35 minutos talvez de vídeo então eu realmente não sei eu vou usar esse aqui como mais um teste vocês consideraram as duas partidas fáceis demais e gostariam que tivesse uma ranqueada ou vocês acham que mano foi foram jogos que fluíram aqui contra o Charizard por exemplo ele colocou muita pressão pro azar dele ele perdia do CM6 mas o deck do cara rodou assim funcionou legal então vamos usar esse aqui como mais um teste comentem aí vocês gostariam que nesse vídeo tivesse mais uma partida e ela fosse ranqueada então vamos fazer aqui essa experiência sexta-feira casual nem tem tanta possibilidade de deck assim eu acho pelo menos do que eu tenho em mente então pode ser que os macaquinhos voltem aí em breve caso vocês queiram fechou? eu vou ficando por aqui não se esquece também eu não citei isso no vídeo de hoje primeiro link na descrição é a loja de um amigo meu é extremamente confiável manda tudo bonitinho tudo embaladinho se você precisar de qualquer carta de fenda paradoxal principalmente dá uma passada lá dá um apoio porque é um brother meu assim então ele tá aí se aventurando na liga pokémon agora acho importante dar um apoio pra ele nos vemos amanhã sábado com mais um vídeo não faço ideia do que ainda ou será que eu faço mas eu não vou contar valeu fui tchau